Olá, queridos alunos da Universidade Federal de Lavras. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu estudei. Pedido da coordenação de vocês, pedido para eu mandar uma mensagem para vocês. Eu gostaria muito de lembrar uma passagem minha, na qual eu questionei um professor por que muitos produtores lá do Oeste Baiano, onde eu morei após formar, eles entendiam muito mais de soja do que os professores ali da UFLA entendiam. Falei, não é possível que a UFLA não coloque um centro lá em Luiz Eduardo Magalhães, não tem uma unidade lá para entender de soja, de verdade, como que a UFLA anti ir lá, etc. Como que... Estou muito mais avançado do que a aula que a gente tem de soja aí na UFLA. E ele me respondeu da seguinte forma, falou Diogo, quando a UFLA nasceu, nem existia soja no Brasil. Então, assim, a grande questão é que a UFLA, como outras poucas universidades aqui no Brasil, ela é uma sementeira, fabrica sementes, não lavoura. Então, questione seus professores, instigue seus professores também. A mensagem até... Depois eu dei muitas palestras e... É importante que a gente instigue o aluno muito mais. Toda transformação vem do que não se sabe e não do que já se sabe. Toda mudança no mundo ocorre dessa forma. Então, a UFLA é um reduto de sabedoria em função disso, dessa ciência voltada para a prática, dessa ciência, eu diria, empírica, né? E que faz a gente raciocinar com a cabeça muito mais do que simplesmente cumprir ordem e seguir o que simplesmente estamos passando e a gente decorando. O caminho é esse. E o que fez da UFLA ser o que foi, né? A transformação, digamos, do Brasil todo, que essa ciência agronômica, através da UFLA também e de outras, fez no Brasil todo, não foi porque a gente decorou os livros que existiam, foi porque a gente questionou, né? Tinha que ter um jeito. Assim como tem um jeito para tudo. Então, caminha por aí. A minha mensagem é essa. E um abraço a todos vocês. Espero que eu esteja orgulhando aí vocês um pouquinho aí. Beijão do Guito.